E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer um Moni Glitch solo que ainda continua funcionando? Bora lá então pessoal, para fazer esse Glitch você vai precisar ter uma garagem, pode ser uma garagem comum ou não, ter carros gratuitos ou veículos que você não queira mais dentro dessa garagem, seu local de restauração precisa ser nesta garagem aonde você tem o carro gratuito, o carro que vai ser substituído pelo carro clonado e ter um complexo e seu complexo precisa estar cheio nas vagas de carros, precisa ter sete veículos lá dentro. Eu vou pegar o carro que eu vou duplicar, que é um Elege Retro Personalizado, você pode ter esse veículo em qualquer garagem, eu estou fazendo aqui na mesma garagem que eu vou duplicar para ser mais fácil para vocês verem, e uma dica que eu vou dar para vocês agora é treinar o momento que você vai precisar ser rápido, vai ter um momento que você vai ter que apertar o botão Options, vai colocar seta para o lado para em GTA Online, apertar o X, seta para cima uma ou duas vezes para encontrar uma nova sessão. Isso você vai ter que fazer bem rapidamente. Quando? Eu vou levar esse carro que vai ser duplicado lá para o complexo, vou receber aquela mensagem de complexo cheio. No momento que eu apertar o X para confirmar, eu tenho que imediatamente, logo que apertar o X, apertar o botão Options, seta para a direita GTA Online, seta para cima uma ou duas vezes X no encontrar uma nova sessão. Eu tenho que fazer isso antes que na Cotscene, que é aquele filminho, apareça o carro entrando dentro do complexo. Eu vou fazer na velocidade normal para mostrar para vocês e na sequência eu vou colocar a câmera lenta para vocês verem e não ter erro. Beleza, pessoal? Caso você erre, você repete a operação. Então vamos lá. Vou pegar o carro que vai ser duplicado, vou colocar de frente para a bolinha laranja ali, o amarelo do complexo, vou receber a mensagem complexo cheio. Agora prestem bastante atenção, aperto o X, Options e vou encontrar uma nova sessão. Bem rápido. Agora vou fazer em câmera lenta. Vejam, aperto o X no complexo cheio, botão Options, GTA Online, coloco seta para cima uma ou duas vezes até chegar a encontrar uma nova sessão. Então, aqui aperto o X, não aparece o carro na Cotscene, viram? Se não aparecer o carro, vai dar certo. É isso que você tem que fazer. Vai carregar uma nova sessão. Chegando lá, como o meu local de restauração é naquela garagem onde tem o carro gratuito que eu vou substituir, automaticamente vai aparecer já o cursor para eu substituir em cima do carro. Já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal aí, se inscreve e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum, ok? Lembrando que o like de vocês é muito importante para a divulgação do canal, pessoal. Está carregando, às vezes demora um pouquinho nessa tela, você aguarda. Já vou para o meu local de restauração. E aí, vai aparecer a opção para substituir o veículo. Aí, pessoal. Muito legal, hein? Clico para confirmar. E o carro foi duplicado e agora é um Elege Retro personalizado. Muito fácil, né? Lembrando que você tem que ser rápido. Bom, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like no vídeo. Coloque em comentários que você deu like. Inclua a hashtag HuntersClan. Seu ID e a plataforma que você joga. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu fiz numa sala pública. Você pode fazer numa sala pública ou por convite para iniciar. Não tem problema nenhum. Um grande abraço para vocês. Like no vídeo. E até mais, pessoal! Tchau, tchau!